E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online e mais uma vez com o Sr. Zé Bass, vulgo mestre. E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Mais uma vez aqui com o Tio Sam, prazer pra mim. É isso aí. Gente, olha, nós estamos... deixa eu lembrar aqui do rolê da Playground, está tendo uma promoção da hora lá no site da Playground, que é dos produtos selados. Todos os produtos são em Luanove. O cupom do desconto do canal, a gente fez um cupom que agora vai ser fixo, tá pessoal? Porque muita gente acaba perguntando no WhatsApp, em grupo de Facebook, está tendo algum cupom da Playground, quer fechar uma compra. E agora o cupom Tio Sam, ele vai ser fixo no site da Playground, sempre dando 5% de desconto. E pra você fechar produto selado, toda compra que você fizer até o dia 1º de fevereiro agora, tá? Qual que é? Blister, os Triple Packs lá, né? Deck Inicial, Booster Box. Comprou produto selado da sua Ilô Nova, você vai ganhar 10% de desconto na sua compra. Não é 10% de desconto, você ganha 10% de crédito no valor do seu produto na sua próxima compra. Então, vai comprar produto selado? Você é daqueles que quer fazer um teste? Pelo menos o Triple Pack da curiosidade? Algum negócio? Não, gostei dos decks inicial que vem duas Cintias. É um rolê meio interessante, entendeu? Não sei se você está sabendo. Charizard está jogando meio que bem, então eu comprei dois decks de Charizard, eu ganho duas Cintias e ainda estou dando umas dicas aí pra você. Isso aí é tudo produto selado. Comprou produto selado, ganha 5% com o cupom de desconto e vai ganhar 10% no seu cadastro da Playground na próxima compra, tá? Em valor, em crédito. Esse crédito vai ficar por 30 dias. Então, essa promoção é muito foda aí já por si só. Hoje, vocês viram na thumbnail, viram a questão do deck, viram o que a gente vai fazer? A gente vai gravar hoje um Vesp Queen. Tá vendo esse símbolozinho de grama aqui? Só o grama, meu amigo. Não tem outro tipo, não tem nada. Purão grama. É o Monogreen. E o mestre fez uma coisa inédita. Hoje, com a mágica da edição, o mestre fez um slide pra explicar o meta atual, que vocês estavam até cobrando, e por que que esse deck se encaixa no meta. Aí vai ter a magia da edição. Vrá! Isso daqui, senhoras e senhores, é um PowerPoint. O mestre fez um slide pra explicar o metagame. Pessoal, é o seguinte, eu busquei essas informações aí no site do Russel, que tá lá explicando, mas o nosso metagame, o metagame do Brasil, ele tem umas diferenciações, até porque os jogadores brasileiros são mais corajosos. Então, nós dividimos aqui de Tire 1, Tire 1,5, Tire 2, Tire 3. O deck de Vesp Queen, eu quero tentar encaixar ele aí nesse metagame, pra que vocês entendam. E quem tiver coragem também, assim como eu sempre tenho coragem de jogar com esses decks, poder ir lá jogar e saber como é que você vai se comportar contra cada um deles, ok? E não vai pegar nenhum besta aí que vai te ferrar e você vai saber como é que você joga e vai ganhar. Surpresa pra muitos jogadores, tranquilidade pra você, ok? Vamos lá, então. Dentro do Tire 1, nós temos o Psic Malamar, nós temos o Bracéfalo e nós temos o Zoro Rock. Esses três decks têm obtido ótimos resultados. O Vesp Queen, pra jogar contra esses decks, veja bem. Contra o Bracéfalo, nós temos uma certa dificuldade em função da fraqueza. Mas nós podemos jogar com o nosso Vesp Queen batendo 160, nós temos a vontade de levar um Price. De entregar um Price, só é levar dois. Nós temos, então, Choice, nós temos os dois Lurantes e nós conseguimos, então, bater muito mais do que a gente espera. 160, 190, a gente leva o Bracéfalo. Se você levar um Bracéfalo primeiro, já era pra ele, porque nós vamos botar o nosso Eceptar lá atrás e ele não vai bater ninguém com grama. Então, Bracéfalo, tchau. Então, Bracéfalo é um match difícil, mas ao mesmo tempo fácil, se você conseguir configurar o Eceptar Baby. Zoro Rock, o Zoro Rock, se ele descer o Lichen Rock, pra nós é topíssimo. Mas se ele não descer o Lichen Rock, nós vamos dar dano com ele, com o Shrine of Memor, e vamos ferrar ele com ponta pra depois bater com o Zoroark, com o Eceptar GX e tirar energia. E fechar o game depois com o nosso Vesp Queen. Então, é uma partida razoável. Com o Psicomalamar é um pouco mais complicado por causa da Giratina. A Giratina subindo, ela leva um Eceptar e o nosso. Ele leva o Eceptar e não, desculpa, leva um Vesp Queen. Aí é uma partida mais complicada, mas dá pra jogar. Eu diria que nós temos pouca chance com ele, mas dá pra jogar. Pode descer todos eles, senhor. Nós temos Deciduais, Oroark, Naniteus, Grambu, com o Taier, 1,5. O Deciduais, Oroark, Naniteus, é tenso, porque o Deciduais, dois Deciduais configurados, você não põe combi no banco. É triste, é um pouco complicado, nós vamos ter que contar muito com a sorte. Esse aí, talvez não. Grambu, matou o primeiro, ganhou. Se você pegou, matou o primeiro, ganhou o jogo. Então, show. Ok. Taier 2, o Tanecosma, o Buzz, o Controle e o Passimia, mais o Gardevoir. Ultranecosma é uma partida também, da mesma forma como o Psicomalamar, um pouco complicada, porque ele leva tudo num hit, né? Ele leva tudo num hit e a gente fica numa situação complicada. Porque até a gente configurar nosso jogo, ela é difícil. Mas se você conseguir matar os Malamar, o nosso jogo fica favorável. Então você precisa foco total em Malamar e matar. O Buzz Trine, nós levamos todos com um hit só. Então o jogo, matou o primeiro, acabou. O jogo é nosso. Ele não vai matar o nosso primeiro, porque se ele bater com o Buzz Wall, só se ele pegar um combi nosso lá na frente e ele tiver a adiância atrás. O Controle, nós fizemos uma pequena alteração nos testes nossos em função da chegada do Weylord. O Weylord, ele tem fraqueza a Vesp Queen. Mas se ele tiver o Weakness Policy, aí complica a situação para o nosso lado. Então a alteração que nós fizemos foi acrescentar um Field Blower para fechar a partida na hora exata. Então nós precisamos, porque da fraqueza, nós conseguimos levar um Weylord de cara. São três prêmios para nós. Então o controle está muito em alta no Brasil. Ele vai ser dor de cabeça para todo mundo. A chegada do Weylord, esse tanque, vai ser triste, vai ser tenso. Mas esse Vesp Queen está num momento muito certo para nós. Se ele bater 150, ele leva uma baleia de graça. Passímio também dá para a gente levar num hit. É um jogo tranquilo, não vou nem falar muito. A Gardevora é um jogo mais complicado, porque ele tem vários batedores. Ele tem a Nine Tails, a Fada, que bate no banco. Ele pode prejudicar a nossa subida. Tem o Sol Galeia que tira. Se bem que fraqueza para nós não importa. Mas tem o Sol Galeia que ajuda a bater 120, leva uma Vespa. Nossa, e ainda energiza o banco. Então é uma partida complicada para nós. Mas hoje em dia não tem nenhum deck superior a todo mundo. Eu quero dizer para vocês que o Vesp Queen, ele entra nesse meta e joga. Ele dá para jogar. Você vai gastar pouco e vai jogar. Vamos no Tire 3. Lost Mart, matou primeiro, ganhou. Matou primeiro, ganhou. Spread Malamar é um pouco difícil, mas você precisa sair matando Malamar o máximo que você puder. E o Tapu Coco, promo, é chatíssimo. Duas batidas ele está levando. Mas se você configurar o seu jogo rápido, montar o seu banco rapidamente, evoluir o Vesp Queen, ele não consegue. É mais tranquilo. E Sceptile é jogo para para. É chato, né? É chato. Esse mirror de grama não sai infinito. Mirror de grama é para, mas é para para porque nós temos Sceptile GX também. Nós temos como descondição de curar com GX e tal. O Buzz Wall, o Liking Rock, Nine Tales, não está jogando muito. Ele é complicado para nós também, mas ele não está jogando muito. Então, se ele descer Liking Rock, dançou. Nine Tales é um pouco complicado. O Buzz Wall, em função de bater no banco, também complica um pouco. Vika Volt com Raikwaza, ele é um jogo tranquilo, porque você pode matar o Vika Volt num hit só. Então, você tem condição de matar o Vika Volt, você atrapalha o jogo dele, e você vai bater 190 e levar os Raikwaza dele com tranquilidade depois. Então, eu vejo o deck de Vesp Queen encaixando muito bem nesse metagame, nosso metagame atual. Vai ter alguns decks que estão aí, porque que não estão nessa lista, que você vai considerar que ele é meta, ele é meta também, com certeza vai estar aí. Mas, mesmo assim, o Vesp Queen, se você souber, tiver tranquilidade para jogar, você vai jogar bem. Ele é um deck limitado? É, porque tem um ataque no Vesp Queen. É um ataque só, você precisa do banco cheio e atacar. Ele é limitado. Mas, ele tem muitas ajudas. Ele tem o Iseptai, que tira energia. Ele tem o Santuário de Memórias, que ajuda a reduzir, a fechar dano. Ele contribui para fechar dano. E o Vesp Queen, mesmo sendo limitado, ele consegue vencer muita partida difícil. E eu tenho um terror para ele, que é o Sudoudo, que limita o banco. Mas, você precisa configurar o Iseptai e o GX e matar esse bicho rápido. Pega ele e desce o pau. O mais rápido que você puder. Esquece a estratégia, mata o Sudoudo e monta de novo o banco. Ok? Mas, de acordo com isso aí que você falou, está levemente tranquilo. Eu achei bom, sabe o que? Para novato. Porque você falou que o deck... Beleza, tudo bem que só tem um ataque. Mas, é muito bom isso, para quem está aprendendo a jogar, saber que, bom, eu tenho que fazer esse ataque funcionar. Ele tem um pré-requisito ali para funcionar. Então, vamos fazer esse ataque funcionar. Eu espero, Wilson, na gameplay que a gente vai gravar agora, que nós possamos ter alguns momentos que eu vou explicar para você quantos que você vai colocar no banco. Se eu vou colocar quantos Fomantes, quantos Kombi, quantos Kombi eu vou colocar, quantos Fomantes eu vou colocar, quantos Trico. Então, precisa saber, cada partida que você vai enfrentar, é importante você saber como você vai configurar o seu banco. A hora que você montar os Glovaio, vai ficar mais fácil, porque você vai poder buscar a hora que você quiser. Ok? Então, beleza. Partiu o Pokémon Seja Online. Mágica da edição. Mágica da edição. Pronto, e agora, finalmente, vocês vão conhecer essa lista. A lista God, que é meio que simples. E para você que está boiando aí, não está entendendo nada sobre a Vesp Queen, e o medo da Deciduaia, é porque a Kombi tem 40 de vida. Então, duas fechadas, ela não está no próximo turno para virar a Vesp Queen. A Vesp Queen tem 120 de vida, e com uma energia só, ela bate 120. Porém, para bater, ela precisa de 4 Pokémons, pelo menos, de grama no banco. E é isso. Então, o ataque não faz nada. A estratégia do Decidua é simples assim, né? Ela precisa, na verdade, de 5, né? Certo que é 4 ou menos, o ataque não faz nada. Tem que ter 5. Aí, Alurantes aqui com 20 a mais, dando 20 a mais de dano. E aí, você tem a linha do Sceptile aqui, para descartar a energia especial. O Sceptile veio para ajudar contra os Ultra Beasts, no caso do Buzz Wall lá atrás, que a gente falou. Ele ajuda contra o Buzz Wall, ajuda contra o Bracéflon, Maganadel, enfim. Ele contribui para a gente. Uma vez desceu esse bicho aí, botou energia de grama, é só matar os outros e esperar. E, ó, bate com uma energia, né? Bate com uma energia. Bate com uma. E o Sceptile GX tira energia especial, bate com uma, tira energia especial. Se você considerar, Sceptile 60, mais Choice, 90, mais 2 Lurantes, 40, 130, você está batendo só o primeiro ataque e tirando energia especial. Duas batidas, você leva o Zoroark, duas batidas, o Larkinrop você leva numa só e Babau. Bom, o Shrine aqui, para ajudar um pouquinho nesses danos, né? A gente não tem só o Sceptile GX aqui. O nosso brother, né, velho? Aí, nesse jogo aí, agora, qualquer tanto de dano que ele der, perfeito. Se você conseguir bater 190 com o Vesp Queen, porque o Vesp Queen, 120, com as duas Lurantes, 160, mais a Choice, 190. Se você bate 190 com o estádio, você leva os de 200. Você leva as 9Ts. Para setup simples aqui, a gente tem as 4 Sintias, né? Que é a consistência, 4 Lily, 3 Gusmas. Ainda tem o meu Excursionista aqui, também como carta de draw. O deck já é meio que fácil uma montagem, já tem uma linha de montagem ali fácil. Com o tiro padrão, que a gente sabe que é o que o Pokémon CG precisa para você fazer rodar a mão, fazer as coisas funcionarem naturalmente. Se tiver num dia normal, não tiver num dia de extremo azar, tem tudo para funcionar, né? É muito simples a linha, é Pokébola, Pokébola, entendeu? É maca para recuperar os Pokémons. Quem tiver começando, começou a jogar Pokémon agora, pegou esse deck e já joga. O mais importante do deck é a simplicidade. Ele é limitado nos ataques, mas é simples e efetivo. Ele dá para você jogar tranquilo. Nesse metagame, ele encaixa bem, até porque chegou a ser seu E-Lord aí, 3 prizes. Mas se vacilar, um cara startar com o E-Lord do controle e não fizer nada, se ele corre, ele pode ser doncado. Pode ser doncado. Fácil, fácil, fácil. Se o Steven do cara não aparecer, velho, adeus, eu sinto muito. O cara só senta e levanta, porque o outro game, nós vamos fazer um slow play e vamos fechar. Ganha o primeiro, faz slow play no segundo. Deixa ele rolar. E faz o... Faz não, gente, slow play. Tá lá, vai, cara. O I-Z vem lá e te dá ban. Ban, não. Não, ele tá suave. Bom, vai embora. Vamos para a gameplay, o deck de iniciantes. Se você tem algum amigo que está querendo começar no Pokémon do CG, cara, às vezes entrega esse vídeo para ele. E para você que falou que tem outros canais do YouTube mais didáticos do que esse aqui do Tio Sam, você está errado. Não conhecia o mestre. Não, ele está errado também. Tem todos os pontos. Está errado de toda maneira. Bora, mestre. Eu estou ansiosíssimo. Vamos lá. A sorte está do nosso lado hoje, né? A sorte está sempre do nosso lado. Lembrando que agora a gente tem partida mais difícil já, porque atualmente o score do mestre é 7-0. Aqui no canal. Eu dei ideia na última partida, fui embora. Aí a gente tem que... A gente tem que fechar o dia 1 aqui e a gente ataca... A galera está com medo, tá vendo? Só botar um deck forte e os caras já estão com medo. Não tem ninguém jogando, porque o monte de sejam lá. Agora está na hora do almoço. É mesmo? Não, não existe assim. Eu achando que o nosso estava arrebentando. Vamos lá na Alemanha pegar alguém de lá agora. Não, ela é fraca, sem talento. Lá a gente vai ganhar. A gente nem sabe o que é Vespa Queen, nunca deu o Vespa Queen na vida. Nem deu o que faz. Aqui a gente está possível mesmo. Nunca demorou tanto na vida isso aqui. Eu vou cancelar e vou pôr de novo. Vamos lá. Não faz sentido não. Vai aparecer alguém aí disposto. Por favor, né? Oxe. Veja que ninguém quer jogar com Vespa Queen não. Não, afinal. Só estou avisando. Eu causo medo mesmo. Sentou de frente aqui, velho. Olha essa barba. Ficou assustado. E está indo para Campinas, né mesmo? Vou, vou lá. Isso. Avisar para Playground que eu estou indo lá. Para botar para quebrar. Olha aí, hein? The Iron Shrek. Seja ele quem for. Vou pedir aqui. Cala o coroa, Mestre. Cara, vamos lá. Vamos na sorte, hein? Eu estou com o jogo mutado. Eu lembrei agora. Eu vou ter que baixar. Deixa eu só... Que eu lembrei aqui que eu tinha deixado. Terenciar tudo, né? Estava sem áudio. Isso. É a Kombi, né, velho? Kombi? É, Kombi. Olha essa Lili no termo aí, Mestre. Coisa boa? Perfeitíssima. Vamos ver o que vem para nós aí. Faz o trico ou nada? Sim. Espera o juiz. Pode pôr, sem problema. Parece que é amigo seu do Mundial aí, de Anna Hay, Mestre. Foi bom o Mundial de Anna Hay, foi simpático. Pena que eu não fui na Disney. Queria ter ido. Ah, tá. Começou de Marchelo, coisa boa. É, porque ele está aí. Vamos... No T2. É isso aí, Lost Marte. Então, quem matar primeiro vai ganhar. A não ser que a gente consiga fazer com que ele pule um turno, né? Essa é a nossa meta se ele sair na frente. Porque ele tem grande chance de sair na frente em função de que começou o jogo. Mas ele deu um azar de sair com esse Marchelo na frente e aí é porque está enfrentando a gente, né? É, aqui é puro. Mestre é puro. É difícil. Eu sou de coração bom. Aí eu acho que o jogo fica com dó, sabe? É? É. Porque se eu sou de coração bom, eu sempre desejo bem, então... Tá certo. Olha o Pokenave aí, ó. É novo essa carta nesse tech aí. O cara é criativo. Você não está acostumado, não? Não. Acho que tem. Tem algumas, muito poucas, né? Porque o cara é antes Zika, né? Ele tenta ver. Se ele tem Pokémon demais, ele pega um... Né? Vamos lá. É, sim. Sintiazinha. Suave. Tomara que ele não pegue nenhum Machelo pra gente complicar, porque a nossa mal tá delícia, né? Eu penso que, inclusive, a gente vai poder arriscar a energia desse Kombi, porque ele pode matar e ele vai ter. Eu acho que, não sei se ele tem suíte, ele vai ter que fazer um trampo aí pra recuar. Mas não pode dar esse... A gente vai batendo, vai? Marcha das abelhas? Não precisa, talvez não vai precisar, porque senão a gente vai encher muito banco de Kombi, se for o caso. Vamos descer o estádio, porque ele descer não tem estádio mesmo. Vamos botar... Pode botar a choice na frente e a energia e vamos de Lídia. Vai lá, minha amiga. Busca carta boa pra nós. Aí, ó. Isso. Nesse jogo, é suficiente. Nós não vamos precisar montar... Nós não precisamos montar nenhum Lurantes. Compreendeu? Então, você pode dar o ataque e descer os outros três Kombis no banco. E nós vamos estar tranquilos. Pode descer os outros três Kombis. Busca três e desce. Isso. Qual a posição? São dois só que tem, né? Tem dois. Mas nós temos o Ultra Ball, a gente deixa o Ultra Ball pra outra torna. Porque nós vamos dar o Ultra Ball pra Grovaio. Então, a gente pode dar Excursionista também nesse próximo turno aí. É, mas a gente pode pegar um Grovaio, porque o Grovaio a gente pega o Vespinho na frente. E só precisamos mais um pra gente matar. Se matar primeiro, aí a gente não pode falhar turno. Se a gente não falhar turno, a gente vai tranquilo. Vamos ver qual é a dele aí agora. Descartou a lei. Ele já não põe ninguém na... Não, não põe ninguém. Não vai pôr agora. Na zona. É, o problema é que 40 de vida, né, Mestre? É muito... Basta atacar, né? Não tem nem como pensar assim, tipo... É, mas ele também, 70 de vida, basta atacar e vamos em frente. Não tá ruim pros dois lados. Só nós precisamos sair primeiro. Vamos contar com isso que vai dar certo pra gente poder... E se a gente não falhar nenhum turno, nós vamos tentar montar os dois Grovaio, porque os dois Grovaio é o que vai dar manutenção pra nós nesse... Mas o que ele precisa? Só de um Gusma aqui agora? Ele deve ter na mão, né? Se tiver um Gusminha... É, ele precisa de um Gusma, mas o que ele pôs no banco? Ele pôs quatro, ele vai bater quarenta, é o suficiente, né? Ele vai matar um nosso, mas nós vamos subir e matar ele. Com três cartas na mão, com três cartas na mão, ele não tá maravilhoso. Concorda comigo? Com três cartas na mão, não tá maravilhoso. Ok. Vamos pegar porque a situação dele não tá muito fácil. Vamos subir nosso Combi assim, não acho. A jogada agora precisa da gente pegar, é... Olha, pessoal, pode descer, nós precisamos descer no banco. Nós precisamos pegar um Grovaio, vamos descer o estádio, jogar o estádio fora. Pode jogar uma energia. Nós temos oito e vamos pegar um Grovaio. Certo. Isso, vamos pôr um Grovaio. Do Grovaio você pega... Outro Grovaio. Não, pega o Vespuinho. Pegar outro Grovaio não é a boa, não? Não, vamos pegar outro Grovaio. É, pode ser. Vamos assalhar. É, tanto faz. É, tanto faz. Limpa o deck, né? Isso, é verdade. É isso aí. Vamos pegar o Vespuinho. Vamos contar com a sorte da nossa excursionista. Nós não podemos jogar essas energias fora, velho. Não pode? É, porque nós temos oito. Não, mas então nós não vamos jogar fora, não. A gente vai pôr uma aqui, entendeu? É, nós temos pôr uma atrás. Isso. Combi? Isso. Eu gosto de jogar tudo. Pode descartar tudo pra gente... Nós precisamos de uma no banco. Ah, pronto. Vai, pega lá então a bolinha. Pode ir. Você não quer com a maca fazer a combi? Não, você pode... Não é mais seguro, não? É, você fazer a... Você tá falando que você fazer o... Pegar uma combi? É, pode pegar que você vai precisar de energia no próximo turno. É isso aí. É só pra bater. É. Vai precisar de energia no próximo turno e ela busca pra gente também. Ok. Nosso jogo tá configurado. Pessoal, então é o seguinte. Rapidinho. Nós estamos com os vespequinhos preparados pra bater. Nós não vamos precisar de lurane. Nós descemos justamente pra encher o banco. E nós temos como configurar o nosso banco toda hora a partir dos grovares que nós temos. Correto? Então nós estamos num momento perfeito. Basta ter falado um turno. Isso. E ele vai falhar. Ele vai falhar. Ele não tá tão... Ele não tá bem menos consistente do que a gente. Tá bem menos mesmo. Ele tá com três e pode ser que ele tá... E pra nós nem machedo dele agora talvez não seja tão... Uma implicância muito grande pro nosso resultado. Porque aqui agora a gente pode dar maca pra três, né? Até. Dar um grovaio pra combi e um grovaio... Nós usamos quatro maca pra diversificar isso. Vamos jogar tudo pro deck e os grovaios buscam duas cartas toda hora. Ele busca um vespe queen e um pra repoubano. Olha essa double perdida aí, ó. É ótimo. Se essa carta dele na mão não for um milagre aí, eu não sei pra onde que ele vai não. É, se não for eu acho que ele vai desistir. Tem que ser um professor Scamore essa mão dele. Essa carta que sobrou da mão dele. Cara, que saudade desse Scamore, né? Esse Scamore é bom, né? Nossa, maravilhoso. Pois é, os caras acabam com... A saudade. Ó. Com as cartas... Não, vai entrar um John Pluff aí e... E quantos... Não, mas vamos ver quantos ele tem lá. Esse cara vê pra nós a zona. Até agora oito. Quatro, vai batendo oitenta. Ele ainda nem mata. Exatamente. Eu tô sentindo pra ele que a situação não tá boa, velho. É, né? É, a situação dele não tá. Ele tá tranquilo pra nós. Ele avisa aí que é o Messi que chegou, velho. Então, tô avisando aí. Cara, eu tô mandando um abraço agora aqui pro Modesto. Manda um abraço pro Modesto. Fica provado que ele não assiste os vídeos, porque ele não vai responder meu abraço. É? Você acha que ele não vai responder seu abraço? Não vai. Se ele não... Se eu vou mandar um mensagem... Ele tá estrela. Assiste o vídeo rapidinho lá e responde. Brincadeira. Modesto, um abraço, velho. Modesto, isso aqui vai parar o seu e-lord, hein? Vai. Fique desperto. Eu tô de olho. Eu já preparei pra isso. Sinto muito, Modesto. Já tá parando seu e-lord. Será que vai achar um trombique, mestre? Será que ele vai achar Naná? Mas se ele achar, ele não volta com o J.P. Ele não volta. Mas vamos matar ele de toda maneira. Se ele é um probando... Ele achou o trombique. Parabéns pra ele. Mas a gente... Ele mata, mas morre. É. É uma coisa assim. Consequência, né? Da maldade da pessoa. Tem até pronome com a gente. Nós vamos pra cima dele também, né? É isso aí, mestre. Show de bola. É, né? Eu sei que ele... Ah, vai lá. Tomara que não descarte o suporte nosso, né? Não, mas não descartou, né? A mesma carta do túnel. É, isso aí. Nós temos uma alívia suave aí pra fazer. Temos dois Grovai. Os Grovai nós vamos buscar os pokémons que a gente precisar. Ele vai matar, nós vamos voltar pro deck. Tudo com a maca. Tá suave por enquanto. Não, as energias estão em campo pra bater, então todo mundo vai bater. Outra coisa que eu reafirmo, J.P., é muito fácil de jogar o deck. As pessoas que estão começando, que é muito fácil de jogar. Vai contar muito, assim, de você fazer o seu setup corretamente. Enquanto o Lost Mark, por exemplo, você expressa o Lurante, você não precisa. E vamos trabalhar com o Grovai e a Sense Queen. É, aqui ele achou bem, né? Esse Hopip e esse Natu que ele achou aqui foi bom. Foi, deu sorte. Porque se ele não mata ali agora, ele vai ter que rebolar um pouco pra matar. Não, ele já tinha acabado. É. Ok. Vamos voltar pro deck, né? Pegar uma base queen. Tem, é. E vamos voltar tudo pro deck lá. Pra gente descer o Akambi. Vamos pôr essa larga assim. Isso. E lá vamos pegar com o outro Grovai. E você quer fazer... Uma energia nesse aí, ó. Eu gostaria de fazer uma energia... Com a bola ou você quer dar a Lilian pra... Não, eu gostaria de fazer energia com a bola e dar a Lilian pra gente manter as cartas na mão. Tá. Energia. Quantas energias? Nós temos três, né? Essa era a quarta. Ok. A gente precisa de cinco praias ainda. Nós temos que... Tem que pagar um. Se não parar, até as nossas energias complica um pouco. Ok. Mata tranquilo. Energia tranquila. Matou. Prau. Vai, vaga. Vai, vaga. Vai fora. Fica com duas cartas na mão. Então, marca que suas cartas sejam Z. É, ele tem que achar energia e tem que evoluir ali, né? Provavelmente ele tem uma dub. Ele mandou a dub fora, né? Ele tem que lembrar disso. Ele mata, ele mata. De toda maneira, qualquer energia. Ele não precisa de nada mais no discard. Se ele descer um Lele agora, eu só lamento. Mas com esse menino aí, ó. Se ele descer um Lele, nós vamos evoluí-lo antes e buscar a Choice. Aí é triste pra ele. Na verdade, a gente pode esperar o estádio fazer o papel. É, vai ver, ó. Nós vamos matar mais a... Aí a gente mata o Lele. Eu acho que é melhor matar o atacante dele e deixar a estádio fazendo. Porque é um rolê muito grande pra nós, né? Achar faixa. Não, mas ele, assim, ó. Que ficar com dois prazes, nós vamos estar preparados. Sim, sim. Nós vamos preparar o jogo pra matar ele no... É, o Gusminha aqui, ó. Tem os Gusminha no deck. É. São três, faltam dois, né? Faltam dois. É, ok. E outra coisa, ele partiu pra achar a Double. Ele tem três no deck. Ele tem. Tem tantas cartas. Vamos ver se achou. É, tomara que ele não dá o Machado na gente aí agora, né? Você achou? Parabéns. Eu... Mais um. Ok. Vai limpando. Ah, vou falar. Não sei de nada. Mas é um dedo, né, velho? Sinto muito. Olha, ele usa quatro Pokenave, velho. Pokenave é o futuro do Lost March. Aí, eu pego o Machado. Eu sabia que ele ia dar o Machado, mas pra nós nós temos a configuração do jogo, tranquilo. Nós temos a energia na Kombi. Vai comprar algo, sabe? Não, mas o caso, ele não quer ferrar a gente, não. Ele tá desesperado atrás da Double, que significa que ele não achou a Double. É, tá rebolando. E o pior é que não achou nem o menino aqui, né? Não. Porque senão teria feito. Exatamente. Sky Bloom. Não importa a quantidade dele. É essa questão aí. O que é a nossa meta aqui é fazer falhar uma mão. Olha, falhando, hein? Maranguru, Machado. Ele não tem atacante no banco, porque ele desceu um monte de coisa. Ele tá enchendo banco de coisa. Vai ficar mais complicado pra ele. Pra ele configurar. Aí, o nosso banco tá tranquilo. Tranquilo. Nessa partida aqui, não faz Sceptile de forma alguma, né? Não, não precisa. Senão, daqui a pouco, ele tá batendo 250 lá e já leva. É isso. Ele tem dois atacantes. Ele montou outro agora. Mas não comprou energia. É, será? A gente esperava isso. Não, não comprou energia. Senão, eu já tinha ligado. O cara fica ansioso. Ah, então, na Rence, a gente ganhou. É, se falhou agora, nós... Não, achou. Não, achou. E esse aí é básico, é só pra voltar. Ele vai dar de graça, né? Uai, mestre. Já que ele fez isso aí... É, vamos montar... A energia a gente sempre pode pôr aqui, né? Não tem problema. E evoluir o outro Vespa e ir atrás da Choice. Não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. É, vamos calar antes. Já vamos fazer o Lurex. É, rapá. Perfeito. Você pega rápido, Tio Sam. Você é o cara, velho. Achei muito fácil aqui esse deck. Esse deck foi feito pra mim. Pra minha capacidade, entendeu? Hoje, da minha idade. Você joga muito, cara. Que isso, mestre. A gente conhecia, você... A chama fácil, meu Deus do céu. Esse é o deck mais... Não, ele quis, cara. Ele quis. O problema dele, o desejo dele. Nós estamos só atendendo o desejo dele. Não, mas agora... Você tem que fazer? Não, pega outro... Ele desistiu, né? Só uma lenta pra fazer o quê, né? Nada. Nós tínhamos a chance dele fazer o jogo, mas ele não quis. Vamos tentar outra, né, velho? Não, vamos demais. Vamos lá. Achei show. É, vence pra um jogo... E tranquilaço, né? Vamos ver se faz isso. Vamos ver com certeza. Ele tá bem configurado, o deck. Eu entendo assim, que pra você fazer a configuração dele no jogo, a montar a estruturação do jogo, ele tá bem feito. Pra você navegar nesse metagame, depende um pouco de sorte, evidente, né? O jogo não tem como você não contar com a sorte. Embaralhamento é importante, você embaralhar bem. Também. É sempre, eu sugiro que você dê uma xizada no deck toda vez, porque você tem muito pokémon, é bom você espalhar pra pegar na hora certa, né? Dá uma xizada. Mestre, eu vou estudar isso de x aí, ó. Eu vou fazer um vídeo só de x. É, é bom. É interessante. Agora, o start nosso não é bom. Ele começa, né? Uhum. Tá. O start nosso não é bom a mão também, não tá delícia. Mas essa energia aqui, às vezes, já é bom até pôr, né? É, tem que pôr pra recuar no próximo, ao final de bater. Já precisa recuar. Ah, ele acelera a energia aqui, não é tão ruim, não? Não, não. Não é ruim, não. Ele já bota uma atrás. É, deixa ele na frente e você precisa recuar. O que é esse deck dele? Cara, é Maruak de amor com o Tiranitar. Com o Tiranitar. É Rogue. É Rogue mesmo. Depois vamos tirar o start dele, né? Só não tem que pegar uma... Só tem que dar só uma olhada no deck. Fica quantos start aí. É, tá tudo. Energia tá aí. Tem uma nas price, uma energia nas price. Cara, duas combis, isso é complicado. Duas combis. É dramático. Não, mas se ele não matar as combis, né? A gente pegar a price, a gente busca ela. Mas tem muita maca pra botar. Vamos botar a energia. Choice. Pra ver que não muda nada pra nós, pra tirar essa choice. Pelo que eu entendi, a não ser que ele tenha 9-3, né? Ele tem. Tem 9-3. Eu guardaria porque é só uma choice, não é? Não, três. Três choices. Pode dar a vida. Mas realmente é importante largar, porque se pôr ele aí, não vai mudar muita coisa. É, não foi delícia na nossa mão, não. A situação nossa não tá favorável, não. Não precisa energizar nada, nem bater, porque não vai resolver a nossa vida. É, galera, parece que o game não tá. Tem muito o que fazer ainda, não, calma. Ó, procura por duas cartas de energia, ele fez um tiramitar ali. E ligue no Pokémon como você desejar, em seguida embaralha o seu baralho, ok. Depois, ele quer tá aqui só pra acelerar a energia, o Maruaki já ouve. É a função dele. Ele era pro no Japão, e isso até jogou em alguns decks, mas ele fez o GX aí, eu lamento, né? É, o GX dele fez o GX também, e nós vamos evoluir os nossos, e ele não vai bater em básico no banco. Esse eu sinto muito, tiramitar. E aí nós precisamos, então, da configuração desse jogo, vai ser o seguinte. Dois de cada. Nós precisamos de dois formantes, duas combi, e dois trigo. Então vamos trabalhar nessa hipótese e mandar o banco desse jeito. Vai acontecer da gente perder alguma coisa agora nesse início de jogo, se bem que ele vai, ele precisa acelerar a energização dele, né? Tem, ainda tem. E ele não tem como bater sem, são três energias. Ele bate 130 e causa 30 de dano a cada um dos Pokémon básicos no banco do oponente. Tem que não ter básico o mais rápido possível. Mais rápido a evolução. Mas ele não mata um Kombi ainda, pelo menos. Beleza, mas acelerou, deu um turno mais leve. Onde ele dividiu também. Uhum, mas já levou os danos do estágio. Ok, não, não dá. Não dá, dois não dá. Nós precisamos dar uma Cintia e vamos torcer. Você não achou melhor baixar? Não, porque nós pôs três formantes, nós vamos pôr espaço no banco. Nesse momento, não. É que vai morrer um formantes. Por exemplo, se você faz esse aqui no banco, você pode sacrificar esse pra energizar no próximo turno, guardar ele só pra atacar e pra entregar ele mesmo, entendeu? É, mas nós vamos entregar a batida no banco, porque o Tiranitar vai bater nos barros. Se a gente não evoluir rápido, pode acontecer que nós perdermos ele no banco. Vamos fazer sua play. Coloca ele aí pra você ver. Vamos lá. Tá, é. Eu faria pensando em sacrificar aqui. Isso, vamos dar lá o... Não, é a Cintia. Rapaz, esses outros batidos. Mas tem que comprar, beleza. Vamos lá, treco. Vamos lá com a bolinha dela. Pegar um Kombi. Kombi, né, perfeito. O que nós estamos precisando agora aqui é... Pra mim faz outro trigo. É outro... É outro trigo. Outro trigo. Vamos fazer outro trigo. Guarda-lílio, que eu vou fazer. Guarda-lílio, que tem pra hoje. Outro trigo que nós vamos precisar dele. Vamos lá. E aí, pronto. Agora nós vamos... Agora joga a responsabilidade. Agora energiza. Vamos energizar, então. Isso. Kombi, Kombi. É isso aí. Deixa a responsabilidade nele. Vamos dar dano de estado nele, enquanto a gente puder. Porque a gente fecha o jogo. Qualquer coisa a gente monta o... O GX, pra gente poder bater um pouco mais naquele Tirantar pra executar. Ele é 200 e... 10? O Tirantar? 250? 250. Não, ele é gigante. Vai ser um jogo que tem essa. Porque a gente não conhece o deck e vai jogar um pouco mais... Não, não. Mas a gente tem que jogar o nosso jogo mesmo. Tá levemente tranquilo. Eu sou afu. Eu acho que... Não, tá levemente tranquilo. Vamos lá. É porque a gente vai começar atrás mesmo, entendeu? Ele vai matar Kombi. Vai. Mas... Ainda levemente tá tudo bem, no meu opinião. Só que a gente vai ter que evoluir muito a gente esse turn. É, nós vamos precisar. Quer dizer, aquilo que a gente imaginava que era matar o nosso... Mas às vezes eu acho que a gente fez a play errada aqui, ó. Porque às vezes não era dois trigos, sabe, mestre? É. Era duas Kombi. É. Podia ser porque você já batia agora, né? Era. Era duas Kombi, eu acho. É. Mas ele fez o bastão ali, ok. Ele não tá preparado pra erguer só o bastão. É importante saber disso. Ó, mas a gente mandou bem aqui, ó. Mandou. Vamos lá. Evolui de trás. Vamos evoluir o go-by. É, mas eu vou fazer... Dá pra fazer? Não dá, né? Não, dá pra voltar o Kombi. Mas precisamos voltar... Não, não tem... Ele matou. Cadê ele? O quê? O Kombi que ele matou. Ele manda pra Lost Zone. Ah, manda pra Lost Zone. Caraca, que bicho fodido, uai. Se algum pokémon do seu oponente for nocauteado por dano de ataque deste pokémon, aquele pokémon em todos os cards ligados a ele vai pra Lost Zone perdida, em vez de lá do período de descarte. Mas como é que ganha desse cão, então, velho? Uai, ganha sim, mestre. Vamos ver se é um outro Kombi, nós precisamos do Kombi. Exatamente. A gente faz um Grovaio. Ele matou um Grovaio. Os dois Grovaio, né? Os dois Grovaio e um Kombi. Caramba, se ele pegar o outro Kombi, nós vamos ter que bater pelo de Sceptive, velho. Aí a gente até quase concede, eu acho, mas... Não, mas... Mas vamos tentando, ainda dá. Mas primeiro vamos levar Nias, porque nisso aí a gente tá ganhando tempo. Ele vai tomando, tomando, mora, a gente acha o Field Blower. Isso, é bom que ele manda aquele Fomance embora, pra gente abrir um espaço, porque se ele mandar pra Lost Zone, nós temos que pegar alguma Praia, pra poder descer outro Kombi. Então nós vamos ter que atacar de Sceptive, velho. Não vai ter saído. Próximo turno, nós vamos ter que fazer um ataque de Sceptive. É isso aí. Talvez fosse interessante ter ligado no... No Grovaio, né? É, porque a gente ia atacar de Sceptive. Na cara de Sceptive e GX. Não, mas calma, porque bater de Kombi não é ruim. O CX dá 170, já matava ele, Sceptive e GX. 170, velho. Era? Era. 170. Mas aí tem que tirar, né? Porque ele batia 170, é ser persegada a energia no Grovaio. Nós íamos bater de 170 e aí ia embora. Ele ia subir e bater, mas nós íamos devolver o troco mesmo. Mas deixa eu te falar. A Kombi também... Nós levaríamos os dois. É, a Kombi vai chegar no 190. Vai, vai chegar no 190. Se achar a faixa, que eu acho que vai achar, entendeu? Vamos ver só se... Ele bateu. Bateu. Vamos subir a Kombi e vamos ser feliz. É, agora o deck só tem que funcionar mesmo. Tem. Agora só precisa de energia. Vamos pegar primeiro, então, vez por quinto. Vez por quinto e vamos contar com o Field Brower. Perfeito. Nossa, o choco tá do nosso lado, velho. Não, tem que baixar um básico, né? É, tem que baixar um básico. É, precisa, senão não bate. Pode baixar esse aí. Tricozinho, né? Tricozinho. Isso, pega um Sceptive. E já liga no... Qual deles? Qual que é um dos dois? O GX. Não, o GX a gente vai ficar tomando porrada do estádio. Ah, é, tem o estádio, é verdade. Se não for pra usar. Cara, ficou tenso esse jogo. Pega outro global e deixa na mão da Lilian. Ou então não pega nada, pega nada. Pega nada, né? Pega nada. Dá Lilian. Tá tenso não, mestre. Tá favorável. Ah, eu sou ansioso, velho. Ih, shot choice. Faltou o Field Brower, velho. Não, vai morrer no turno. Não, ele morre já, agora. Então, mas vai passar as energias. Vai tirar o Wish from Batum, que ele vai subir batendo. E aí nós não temos mais. Então, mara que a gente pegue agora... Uma Kombi, pelo menos uma, porque tem duas aqui. Ah, eu tô começando a animar com esse jogo. Vamos lá. Não, mas tá animado. Chega o Burriner. Liga no... É, liga no Sceptive aí. Quer ligar? Quero, quero ligar. Eu quero ligar porque se ele vai subir o outro, nós vamos matar ele com um ou com o outro. Ou com a Kombi ou com... Porque nós vamos se ele matar agora, a gente vai ficar sem atacante, velho. Eu quero saber se ele morrendo com dano, se ele passa com o bastão. É automático? Interessante. Porque eu acho que não passa, né? O texto do bastão é outro. Vamos ver. Vamos ficar sabendo agora. Compramos a Kombi. Que delícia. Se o Pokémon, qual é o seu cara, foi ligado pelo dano de um ataque, não foi por dano de ataque. Entendeu? Foi ótimo. Não, ele não passa. Verdade. Ele vai ter que ligar uma energia e vai morrer de novo. Ele vai morrer agora por Sceptile. Não é isso? É, ele vai bater agora. Não tem que descer o Sceptile e levar dano. Não tem como fugir disso. É, né? É. Vamos evoluir para o GX e levar dano, mas nós vamos levar mais duas praias. Vamos ficar duas a duas. Ah, quer matar ele. Ele é louco. Não, na verdade ele vai fazer setup. Então ele vai morrer. Ele vai morrer, porque a gente vai dar só o Guzman muito tranquilo. É, um evolução lá mesmo pra ele. Eu também. Só que agora ele morre de ataque, mas não tem Wish for um Baton. Mas cara, essa partida agora... Fácil, mas... Nossa, velho. Triste. Cara, triste pra ele. Eu não vou fazer nada, né? Não, nada, nada. Não precisa mais. Não precisa mais. Por isso que ele vai dar GG, eu acho. Ah, vai correr. Cara, eu fiquei tenso com essa partida. Eu não conheço esse deck. Eu nunca vi, velho. Não, eu também não conheci, velho. Mas foi muito bom a gente não matar ele com ataque. Mas é importante, é importante salientar uma coisa. Esse deck de Vespiquinha, ele rola. Mesmo nas dificuldades. Nós conseguimos tirar a água de pedra aí, velho. É, fraqueza. Vamos dar Gusma pra matar aquele lá. Sobe outro. Não sobe outro. Sobe outro. Não tem Gusma? Não, não tem Gusma. Só que tem que comprar o Gusma, né? Ah, não. Vamos comprar. Caraca, não veio. É, tinha que bater, não? Mas não temos que bater agora. Pode comprar um amigo, se for o caso. Não, se subir o Sceptile, eu bati com o Sceptile. 120. Era. Então, vamos evoluir o Sceptile. Só que é fraqueza, o Gusma. Quanto que ele bate lá? Não, mata ele. O resto não é fraqueza, não. Ele não bate 120. O Sceptile bate 60. Ah, você vai pra uma energia. Com duas energias, batia. Então, vamos dar tchau pra ele. Não, mas não tem como subir mais agora. Tem, é uma energia só. Cara, eu fiquei tensa. Não, tinha que ter subido o Grovai, mas tá tudo bem. Ainda dá tempo, eu acho. Tá tudo subconto. Combi, tá. Eu só não sei se eu quero mandar esses bichos agora. Bom, peraí. Só põe energia no Combi e fica tranquilo. É, porque vamos dar uma... Vamos botar no mandar. Agora vai... É, isso mesmo. Dá Cintia sem mandar pra não encher muito deck pra ter coisa boa. Nós estamos esperando um Gusma aqui. Amitos, amitos. Não veio, mas ele vai matar, nós vamos subir e... Uhum. Tá. Ah, deu uns 100 de dano, né? Você vê. 10 turnos, ele não consegue trocar o Sceptile. Acho que ele usa um só também. Uhum. Não, mas aqui tá tranquilo. Mesmo a gente tendo perdido esse turno, a gente jogou errado. A gente podia ter subido o Grovai, não esperar esse Gusma do top deck. Aí a gente puxava, batia e matava o Spawn Wike, entendeu? E aí eu matava só mais um. É. Pô, galera. Desculpa aí. Não, tá tudo bem. Não é na bola aí. Foi realmente. Vamos matar o que eu comi, então, né? Agora é lisaço. Tá suave. Mas tem que achar um básico, né? Não, mas a gente acha, né? A gente acha com... Aí eu tenho duas pra achar. E tem um Grovai. Tem dois Grovai também. Bota a Vespa, né? Energia na Vespa e... Energia na Vespa, busca com o Grovai e o Vespa. Perfeito, garoto. Cara, mas é bom. Eu adoro Pokémon, cara. Você fica tenso, fica doido pra jogar, fazer jogado. E quando você pega um deck que você não conhece, cara, eu fico ligado. Fico mais vidrado, assim, olhando. Não foi isso aqui só pra ter? É, eu saquei. Matava um deck atrás. Bye, bye. É muito bom. Acho que tá a minha vida. E eu aconselho pras pessoas de idade que querem jogar, velho. Joga, joga. É muito bom. Você renasce. Eu sou de jovem. Eu sou velho por fora, mas... Mas a gente é jovem. Eu sou de 20 anos, cara. Mas todo mundo é jovem, jovem. Tem 20 anos. Eu só chamo todo mundo do Galpão Jovem. Eu já chego dando oi pra todo mundo. Já falo, e aí, jovens? Como que vocês estão hoje, tal? Ai, cara. Eu vou ter uma energia, vai bater ali. Então, o que que ele tá batendo? Bate nada. Bate 10, 20 até agora. É, mas eu, assim, particularmente, vou dizer pra esse cara que ele já se... Não, é, acabou. É. Vai dar certo. Ele não mata... Não mata. Ele não... Agora sim, ele pode ter o Tiranitar regular. Eu não lembro o que que ele faz, mas ele não é tão ruim também, não. Eu não sei se ele bate com 3 energias. Ele tá tentando isso, né? É o que é o outro. Não, ele fez aí, não. Esse aí, não. Ele não leva nada atrás. Mas é que ele... O pseudo fica vivo, entendeu? Também não morre. É verdade. Ele vai bater porque tá atrás e... É isso aí. É agora, meu amigo. É isso aí. Tem que ser ele, né? Tem que ser o Gigantão. Ah. Pera um pouquinho, calma aí. Não, não, não. Só bater, só fazer um canhão. Não, não, não. Você não mata ele agora. Não, eu mato qualquer coisa do banco. Eu faço a Vespa Queen. Você pegar... É perfeito. Não precisa fazer a Vespa Queen. É, você tem que ter o Vasco lá. Entendi. É, entendi. Só pra ele. Manda o Brasil. Só que você só tem dois Grovares. Calma aí. Eu não tenho o Vasco? Eu não tenho o Vasco no deck. Não tem o Vasco. Então, não faz Vespa Queen. É essa a questão. O que eu quero que você faça, você vai montar... É... Aqui, ó. Lá você vai bater... Você vai pegar o Energia, ligar nessa Kombi. Você vai pegar o Exceptile GX. Ah, ele tá na... Não, tá não. Pega o Exceptile GX. Liga na frente. Liga na frente. E dá a Gusma na Lele. Sobe o Kombi. Sim, sim, é. Sobe o Kombi. Gusma na Lele. Sobe o Kombi. Recua o Kombi. E tchau, amiguinha. Eu queria matar a Divispa Queen pra deixar ilustrado. Pra ficar o deck de Divispa Queen, né, cara? Não, mas olha só. Vamos lá. Vamos atrás do milagre aqui. Nós já ganhamos, né? É. Acho que todo mundo entendeu. Não, eu só queria saber se a gente... Eu acho que a gente ainda acha o básico. Quer ver? Não, não tá aí no deck. Ah, não, não. A gente precisava de fazer o roubou. Precisava achar. Tinha que ter girado a mão, não dava. Só bater. Agora não dá. Vai lá, amigão. Tchau. Pessoal, foi tenso esse jogo. Delicioso. Achei bom demais. É? Deca desconhecida. E você não tá vendo aqui, eu tô suado, mas eu amo Pokémon. Eu amo Pokémon, né? Eu adoro. Eu faço isso porque gosto. Eu jogo porque gosto mesmo. O mestre fez um slide pra explicar o deck. Fiz isso. Eu sou apaixonado nisso. Gosto de analisar a carta, analisar a deck. Gosto de jogar. Gosto da galera, né? Adoro a Playground. Tem só gente boa. Vareda. Vareda do God. Super brother. Super brother. Mestre, e aí, você quer ir à terceira ou a gente já tá no top 32, né? A gente passou logo zero. Eu não vou dar ideia hoje, não. Bota a terceira. Então vamos. E a gente tá no top 32 já. Tá no top 32. A gente tá em primeiro com 27 pontos. Depois de pegar esse cão... 32 pontos a gente passa. Se você der ideia nas cinco partidas, a gente já... Pegar esse cão do Tiranitar. Só lembro do Vilela com esse bicho. Ele tentou montar esse deck, Tiranitar. Ele jogou o League Cup depois do Inter com isso, achando que batia. Que tinha evolução no banco. E ele falou, 30 em todo mundo. O cara falou, Pedro, você já leu a carta? Pô, desculpa, Vilela. Eu tenho que contar isso aqui no ar. Aí ele foi ler e falou, acabou meu ânion com o jogo. Ah, outro cara, vamos ganhar agora. Ah, perdi. Perdi todas as moedas. É assim que acontece a vida, né? É, velho. É Sorte no Amor, que chama. Isso. Ó, deve ter que voltar. Mas mostramos o deck. Mas ele também deu o League. Mas o deck é super de boa. Caramba, a gente deu o League duas vezes. Eu tenho, eu pensei... Ele é desse do ar, é chato, hein? Chato. Tem tendência, tendência a perder, mas desistir jamais. É isso aí, mas gostei. Desistir jamais. Eu gosto muito de deck simples e trazer uma coisa barata e sim. Ó, nosso... Fomantes. Ah, Fomantes. Bem ruim essa menina, na verdade. A gente vai zerar, não? E vai torcer pra Scyther trazer alguma coisa, né? É, vamos pôr o nosso estádio e torcer pra alguma coisa. Não pegar... É um triplo, né? Olha, essa partida tem que fazer a combi o mais rápido possível, porque é difícil ele ter dois desse do ar no turno 2. É. Ele passou o turno. Caraca, velho. Vamos pôr o estádio. Ele nem usou suporte. Calma lá, esse jogo tá ruim, não. Ó, por mim, eu trago uma combi e do Scyther. É. Só. Mas não. Mas não é isso mesmo. Não, descarta... Descarta... Não, não. Descarta o Sceptile. O Grovaio. Volta com a Maki pro deck. Pega a combi. Volta o Grovaio pro deck. E dá... Dá Excursionista. Não importa nada. Vamos guardar nosso Grovaio. Volta ele pro deck. Perfeito, garoto. Excursionista. Topíssimo. Trico. Ó, foi bom, cara. Dá a bota outro combi. Não, como aí, mestre. O Trico, então? Não rola, velho. É que a gente tem nada na mão. Se bem que a nossa mão tá muito ruim, velho. Tem que ir pro Grovaio, entendeu? A dele também não tá boa. Deixa lá, vambora. Tem que guardar pro Grovaio, entendeu? Não, mas ela não busca Grovaio, só busca básico, velho. É, né? É. Já era. Ele vai tentar bater ali. Aí. Caramba. Isso não é da toa, velho. Essa match é muito ruim pra nós. A gente vai tentar. Vamos tentar. Ele flechou o bicho errado. É. Eu acho que ele tá meio que tranquilo, sabe? Nossa, ele não comprou nada, nada, nada. Nada, nada. E a gente não vai conseguir. Esse caça dois vai ecoar, não rola. É inenso. E pra nós, infelizmente, é outro tribo, né? Outro combi. Eu já nem sei mais qual que seria a configuração ideal nesse jogo. Porque a gente vai precisar matar ele. Eu acho que é melhor combi, porque nós podemos configurar ele mais rápido depois. Vamos tentar ver se vem alguma coisa boa. Se não vier, acho que é concedente. Eu não vejo muito futuro nesse jogo aí, não. Mesmo ele estando zicado, ele vai batendo 20, 20. Daqui a pouco ele põe uma grama aí e começa a matar. Você sobe um e ele mata. Sobe outro e ele mata. É. Não, mas calma aí. A gente pode comprar. Não, vamos lá. A esperança é muito imóvel. Nós estamos aqui pra isso. Porque ele também dá muito zicado. Olha o deckzinho ruim que esse deck dele, que até agora ele não movimentou. Aí. Ele explicou o contrito, cara. Ela vai bater 20 e matar. É. O que eu vou fazer? Vamos contar com o nosso combi e a sorte. E vamos botar esse trick. Nossa, se você tivesse guardado a bola tela, era melhor, tá vendo? Eu pensei em guardar ela, eu fiquei pensando assim, cara, essa bola tela não tá na hora de usar. Não vai filtrar tanto o deck. Porque agora era bom a gente bater, entendeu? É, era, bastante. Mas a gente não tem globar pra poder fazer o jogo. Ele vai bater 20 e vai matar. Sim. É o que ele vai fazer. Caramba, ele ainda admissiu o cara ganhar da gente Zorua, velho. Ainda tem aquele ponto Zoroaki, né? Muito humilhante. E batendo 40, Zoroaki batendo 40. Pensa, o cara ganhando da gente Zorua, eu tinha... Não, aposentou não aposentou, eu ia falar uma besteira aqui. Mas ainda bem que ele falou assim, eu vou bater nesses caras honrosamente. Não vou bater de Zorua, não. Vamos lá. É, já mexeu. Vai dar um juízo, mestre. Toma, né? Se ele for no balde, ele viu. Vai, não. É lógico que não. Sonho, né? Bom, pra sonhar não é proibido, velho. Ainda não. Vou até tirar meu óculos pra limpar um pouco. Ainda não. Não tô chorando, não. Ah, é? O pessoal pensa que eu tô chorando, tô perdendo a Zorua. Não, tá tranquilo. Tá nice. Cara, essa partida, pra nós, se for fazer um jogo agora, vamos fazer uma análise mesmo sabendo que a gente vai perder. A partida nossa era o estádio, realmente. Era dois Lurantes montados e a gente bateu de septar e de x. Esse era o ideal, bater de septar e de x, tirando as energias e dando dano. Da forma como tá configurado o nosso jogo, é praticamente impossível de ganhar. Porque o Zoroark, ele vai matar um por um dos nossos combis que subirem. Ele vai matar um por um. Não tem como subir combis, ele vai subir, vai matar, põe em vez de pinha, ele mata, ele bate 120. Então, o que precisava dar... Aí, ó. A situação é concedente, isso não dá. Mas só pra gente finalizar a explicação. Nós precisamos de três tricos. Três tricos no banco. Dois Lurantes. Aí, nós poderíamos montar o septar e o gx. Com o septar e o gx, a gente ia eliminar. Porque aí sobraria... O start tá dando um monte de dano, né? Depois é só Gusme fechar o jogo com as Vespas e Pinto. Mas da forma como tá, nós não temos condições de fazer mais nada. A match é muito ruim, porque a gente zicou. Mas 50% do nosso jogo foi embora na zica. E os outros 50% é a bad match. Já tava ruim. Aí, agora. Agora, tudo quando for combi que a gente colocar, ele vai matar. Ele vai matar o combi de trás. Vai matar o nosso... Aí, eu não quis matar. Eu quis matar o trico. Ele clicou com o trico. Não posso fazer nada com ele. Então, essa jogada era jogar com o septar e o gx. Com o azulantes montado e com o stag. Então, essa match, eu vou considerar que ela nem valeu. Porque morreu um nosso Promo Zorua, que ainda aceitava. E outro, que nós ficamos, não veio nada. Isso aí, a gente pegou um amigo no top 32. Aí, ele entrou muito mal. A gente concede pra ele. É, mas a figura dele de amigo ali tá muito ruim. Ele tá com cara de mal, velho. Tá, né? Tá com cara de mal. Ele é maldoso. Vou silenciar ele, mestre. Silencia esse cara. Senão, ele vai tirar onda com a gente. Ele vai tirar sábio. Você vai deixar matar tudo ou você vai conceder, Tessana? Qual seria a pressão aí agora? Não, o play minha eu quero ver se ele acha o Goosman. Eu tô enrolando o jogo aqui. Eu tô boquiou. Não tô nem aí. Se ele matar, bom. Eu vou comprar o Ascente agora, no próximo turno. Se eu comprar um tempo pra gerar meu jogo, eu tô jogando aqui. Eu tô de boa. Isso aí é muito ativista. Eu gosto disso. Dá essa combi pra ele. Não tem uma outra, não. Ele só tem duas play, Tessana. Não, mas se eu der o combi, ele ganha o jogo. É, mas ele vai ganhar todo jeito. Ele mata isso aí num só. É verdade. Ele só tem 100 de vida. Qualquer um nosso, ele mata. Mas vai que ele flecha errado, já que ele tá flechando errado. Sim. Ele não precisa flechar, ele só bate. Ele mata a combi. Não, ele tem que flechar a combi e matar. Se ele flechar errado, não comprei nada. Você tá dando a opção, tá vendo a zica? Foi lamentável essa partida. Foi triste. Não precisava. Pô, perdi minha invencibilidade aqui, cara. Não, mas tá 9-1. 9-1. Isso aí ainda chama de invencibilidade. Mas tá bom, senão a gameplay fica longa demais, né? A galera não assiste. Não, tá suado. Perfeito. Pessoal, valeu mais uma vez. Espero ter trazido um divertimento pra vocês com esse deck Pespipim. Que, na minha opinião, não é um deck ruim. É um deck bom de se jogar. Se você quer investir pouco e quer montar um deck, vale a pena você testar essa linha. E aí eu oriento a vocês que essa match ruim que nós perdemos, se não tivesse ligado, ela era jogável. Dá pra você montar, você configurar três Glovail e montar os Disceptile e começar a atacar. Porque o estádio ajuda muito. O estádio já tava cheio de dano atrás. O estádio ajuda a gente. Era pra gente bater, né? Com dano. Porque se nós colocamos o nosso GX lá brigando na frente, nós íamos pegar a Praz. E depois ele ia deixar um pouquinho e a gente montar os Disceptiles. Você poderia fazer uns ataques ali no Alelé, no Zoroarko Baleado. Você fecharia o jogo. Dá pra jogar. É um 70, 30, 80, 20 mais ou menos. Mas é possível jogar. Dá pra jogar honrosamente todas as partidas, desde que não zique. Se zique a do jeito que ziqueou, não dá pra realmente jogar. E foi muito múliga, né? Não sei se é questão do online. Porque não tem tanto pouco básico assim. É, mas eu creio que o online tá tranquilo esse barramento. Eu não reclamo dele, não. Eu creio que tá bom. E eu digo pra você o seguinte... Mas físico, x-ano, eu acho que com o tanto básico que tem, não dá esse tanto múligo não. Eu acho que ele fica com a promessa sua aí, que você vai orientar o pessoal a fazer um barramento, fazer um vídeo orientando o barramento. Vou tentar. Vou aprender um pouco mais, que eu só sei dois x-os diferentes. É, era muito importante pra você deixar o deck musicar. E no jogo físico, montar esse deck e jogar é mais tranquilo. Eu falo pra vocês que eu já joguei com ele em torneio, já joguei brincando com os meninos lá na paradinha e é um bom deck. Se não tivesse... Como o Sudoudo tá um pouco esquecido, se não tiver ele no meta aí, dá pra jogar tranquilo e vencer umas partidas boas. É possível você vencer aí seis, dois, um, duas derrotas, seis vitórias, um empate com tranquilidade no torneio. Não fuja. Bracef é tranquilo, Brasual dá pra ir, tranquilo. Então, você tem muitas matches boas, você pega Lost Marte da Bahia, você pensa, só desses decks aí, você pega seis e ganhar, você já foi, velho. Sim, já passou. Então, vale a pena. É algo a pensar. Viu, pessoal? É isso. Gente, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí, mestre. Tamo junto, Browfish. Browfish. É nóis. Gente, tudo de bom pra vocês. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Aquele abraço e Browfish dos Brothers pra encerrar. Show, show. Valeu demais. Tchau, tchau, tchau.